Você vai pagar por tudo que me fez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Se vai ser você vai ser feliz Silvano Salles, o cantor apaixonado Nossa história de amor Teve começo mas não teve fim Você me magoou E agora vive pelos cantos Chorando, sofrendo Vindo quatro cantos da cidade Isso é mal de amor Só se toma de saudade Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô em outra Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô em outra Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Nossa história de amor Teve começo mas não teve fim Você me magoou E agora vive pelos cantos Chorando, sofrendo Vindo quatro cantos da cidade Isso é mal de amor Só se toma de saudade Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô em uma boa Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez Você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Portal do Arrocha Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Eu sei que um dia você vai se arrepender Sozinho, se eu estiver seguindo o teu caminho Vem amor no seu olhar, se olhar no seu olhar É você que eu vejo, tudo que eu desejo Horizonte nas estrelas, nas ondas do mar Moro, peço, nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chora, nota, pra que Deus uniu ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vem amor no seu olhar, vem amor no seu olhar Quanta intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vem amor no seu olhar No seu olhar No seu olhar É você que eu vejo, tudo que eu desejo Horizonte nas estrelas, nas ondas do mar Moro, peço, nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história virou compromisso É só esse paraíso vai testemunhar Chora, 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 chora Chora, chora, chora É que Deus uniu ninguém vai separar Quando o seu olhar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho De amor no seu olhar De amor no seu olhar De amor no seu olhar Quanta intimidade existe entre a gente A vida me deu você A vida me deu você de presente De amor no seu olhar 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 Quanta intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente De amor no seu olhar De amor no seu olhar De amor no seu olhar Mesmo que você não calha na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na vila de um banco No tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses De um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento O casar dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos blancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Onde esse cara deve estar Eu vou estar Esperando nem que já esteja Velha, 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 gaga Noventa, viúva, sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar, no sofá E que seja além dessa vida Eu vou estar Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não calha na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na vila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você Suporte esse casamento O casar dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos blancos Um dia vai sentar Numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se pergunta Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Eu vou estar Esperando nem que já esteja Velhinha, gaga Te esperando Por 90 Noventa viúva Sozinha Não vou me importar Eu vou estar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorado Só vai Ver que seja Além dessa vida Eu vou estar Por onde esse cara deve estar Te esperando Te esperando Te esperando Cortando as rochas Silvano Salles O cantor apaixonado Fizam os broder aí Que hoje tem farra A gente se encontra No fim da aula Lá no posto Pra bebês zoar O liga Sondar Rai Lopes Fazer paredão E a mulherada E até o chão Hoje o bicho Vai pegar Duísque, big, hate, redbull Na farra não vai faltar Duísque, big, hate, redbull Na farra não vai faltar Hoje eu vou beber Vou me divertir Quero beijar na boca Eu quero é curtir Amanhã não tenho compromisso Não quero saber de nada Vou curar a resseca Na praia A mulherada Hoje eu vou beber Vou me divertir Quero beijar na boca, o que quero é curtir Mulher não tem compromisso, não quero saber de nada Procura a ressaca, chá da mulherada Avisa os broder aí que hoje tem fã A gente se encontra no fim da aula Lá no posto pra beber e zoar Vou ligar o som da Raylux, fazer paredão E a mulherada e até o chão Hoje o bicho vai pegar O whisky, Big, Hip e Red Bull Na farra não vai faltar Já tirou O whisky, Big, Hip e Red Bull Na farra não vai faltar Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Amanhã não tem compromisso, não quero saber de nada Procura a ressaca na praia da mulherada Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Amanhã não tem compromisso, não quero saber de nada Procura a ressaca na laje da mulherada Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca, eu quero é curtir Amanhã não tem compromisso, não quero saber de nada Procura a ressaca na laje da mulherada Portão do Arrocha Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há muito tempo que eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Você e eu Eu vou dizer Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é A linha do tempo Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos um agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido Romance escondido Com Silvano Salles Romance escondido Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer Do sentimento fluir E não tem nada a ver Com traição Um lance sem compromisso Sem dar explicação Você tá afim de mim Eu tô afim de você Em vez de se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confia no que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso com o romance escondido Romance escondido Romance escondido Com Silvano Romance escondido Romance escondido Com Silvano Com Silvano Romance escondido Romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido Romance escondido Com Silvano Com Silvano Romance escondido 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 Você veio inteiro Veio como um dia Vivo como um vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Perdidamente por você Agora sou Agora sou Vem mais que ser Vem mais que ser Vem mais que ser Não sei amor Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar É deixar fluir Os sentimentos Ser capaz De amar Amar Simplesmente Você veio inteiro Veio como um dia Livre como um vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Brilho de diamante Um coração quente Brilho de diamante Brilho de diamante Brilho de diamante Brilho de diamante Raimante E eu Eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que ser, bem mais que ser Você é amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai amar É deixar fluir os sentimentos, ser capaz de amar Simplesmente Amar Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai amar É viajar pra terra onde ninguém vai amar É capaz de amar Amar Simplesmente Amar É viajar pra terra onde ninguém vai 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 amar Aumenta o som Aumenta o som do carro que a galera quer mexer Amar É viajar pra terra onde ninguém vai amar 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 Ufa Amar Amar Tem gente que tem cheiro de rosa de avela Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tinha pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Eu troco meu destino pra viver o seu Se você quiser Não quero compromisso com você Guarda do meu pé Deixa eu te avisei Não quero compromisso Compromisso com você Compromisso com você Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso Compromisso larga de problema Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso larga de problema Que carinhoso Compromisso com você Mas não se iluda Esse é meu jeito de ser Depois não venha me dizer Que eu não avisei Sou direto ao objetivo Eu já falei Não quero compromisso Compromisso com você Larga do meu pé Eu já te avisei Não quero compromisso 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 com você Não quero compromisso Compromisso com você Larga do meu pé Eu já te avisei Eu quero compromisso 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 com você Saio com você Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso Larga de problema Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso Larga de problema Fui carinhoso Atencioso com você Mas não se iluda Esse é meu jeito de ser Depois não venha me dizer Que eu não avisei Sou direto ao objetivo Eu já falei Não quero compromisso Não quero compromisso Compromisso com você Larga do meu pé Eu já te avisei Não quero compromisso 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 com você Não quero compromisso Compromisso com você Larga do meu pé Eu já te avisei Não quero compromisso 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 com você Não quero compromisso Compromisso com você Não quero compromisso Compromisso com você Não quero compromisso Compromisso com você Larga do meu pé Eu já te avisei, não quero compromisso Compromisso, compromisso, compromisso com você Silvano Salles, o cantor apaixonado Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Errei, eu te vi e já te quis Me enviar tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que? Eu só ouvi falar que você Resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Errei, eu te vi e já te quis Me enviar tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que? Eu só ouvi falar que você Resolveu me mostrar Eu só ouvi falar que você Resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você E agora sou eu? E agora sou eu? Este amor te espé которое com você me encontrar É ando assim que Pokémon é um sonho E agora sou eu? More que show Joy Olhe ou dedication E agora sou eu? Pra mim 2016 Isso é um sonho E agora sou eu? Para mim 6 Perdido o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora vou embora Já pôdei esse jeito, eu te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Silvão Salles, o cantor apaixonado Sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você, me deu vontade de morrer Será que eu errei? Quando eu me apaixonei Pior castigo eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só fui jogado, tisado e humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu fora que eu até perdi a linha Não vou jogar fora minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tô decidido a te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tô decidido a te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei Dias tristes sem você, me deu vontade de morrer Será que eu errei? Quando eu me apaixonei Pior caixinha eu passei do seu lado Acho que eu era o cara errado Só fui jogado, fiz a de humilhado Acho que eu era o cara errado Você me deu fora que eu até perdi a linha Não vou jogar fora minha vida inteirinha Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tô decidindo te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tô decidindo te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tô decidindo te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Portanto do Arrocha Silvão Salles, o cantor apaixonado Foi num instante que você apareceu Olhei no seu olhar e você nem olhou no meu Mas foi tão rápido que nem deu pra notar E quem imaginava novamente a gente se encontrar Tinha um jeito assim, misterioso Como a lua ilumina o mar Me acharia carinhoso e diria que sempre ia me amar Aí eu me perdi num beijo seu Também no jeito seu Fiquei louco pro seu olhar Aí eu me perdi num beijo seu Também no jeito seu No seu jeitinho de amar Linda, seu jeito me fascina A sua boca seu olhar me alucina Vem cá, pra sempre vou te amar Pois quem imaginava novamente a gente se encontrar De um jeito assim, misterioso Como a lua ilumina o mar Me acharia carinhoso e diria que sempre ia me amar Aí eu me perdi num beijo seu Também no jeito seu Fiquei louco pro seu olhar Aí eu me perdi num beijo seu Também no jeito seu No seu jeitinho de amar Linda, seu jeito me fascina A sua boca seu olhar me alucina Vem cá, pra sempre vou te amar Pois quem imaginava novamente a gente se encontrar De um jeito assim, misterioso Como a lua ilumina o mar Me acharia carinhoso e diria que sempre ia me amar Aí eu me perdi num beijo seu Também no jeito seu Aí eu me perdi num beijo seu Também no jeito seu No seu jeitinho de amar Aí eu me perdi num beijo seu Também no jeito seu No seu jeitinho de amar No seu jeitinho de amar Prepare sua melhor intenção Hoje eu vim aqui, vim aqui pra te dizer Talvez não temos tempo Mais abaixo desse céu há tempo pra vencer Pra ser o que quisermos ser Viver o que quiser viver Você pode ir bem mais além Se tiver feliz Vou tá feliz também Just know You're never alone You can always come back home Meu corpo encontrou o seu lugar de prazer Sentir você até uma noite Você me mostrou Que duas metades se buscam Independente de suas histórias Seu cheiro me faz querer respirar Seu toque é a água que vem me molhar Fantasias, sentimentos, um só lugar Transformando as gotas No meu amor Just know You're never alone You can always come back home Just know You're never alone You're never alone You're never alone E o que não é isso também É É Como um fogo na escuridão Eu te guio É só segura a minha mão Seu poder, sua sedução Me tirou de repente da direção Just know, wherever you go You know, you can always come back home Just know, you're never alone Just know, you're never alone You can always come back home Just know, you're never alone Silvano Salles, o cantor apaixonado Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Vem te pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser teu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mentes pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mentes pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Silvano Salles O cantor apaixonado Cada sorriso Cada sorriso uma foto Lembração do meu coração Sentados no sol farassado Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os cv's Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso uma foto Lembração do meu coração Sentados no sol farassado Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os cv's Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Todos os cv's Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Silvão Sález O cantor Apaixonado Olha os pedidos De casada, gente Cansei de brigar Cansei de dar desculpas Não posso dar um passo Que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos Não posso nem sonhar Escuto mesmo O papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade Jurei amor sincero Mas nossa relação Não faço nada Que eu quero Vou mudar esse jogo Voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha Eu vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas Até não aguentar em pé Eu tô solteiro E não devo satisfação Que mandem-me sou eu Já tô livre da prisão Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Pra minha despedida de casado Cansei de brigar Cansei de dar desculpas Não posso dar um passo Que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos Não posso nem sonhar Escuto mesmo O papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade Jurei amor sincero Mas nossa relação Não faço nada Aqui eu quero Vou mudar esse jogo Voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha Eu vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas Vou tomar todas até não aguentar em pé Vou tomar todas até não aguentar em pé Eu tô solteiro e não devo satisfação Quem manda em mim sou eu Já tô livre da prisão Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado É o carro da balada É o carro da balada É o carro do amor Não fique aí pensando que é carro de família Na minha doblor Na minha doblor Eu boto a sete mina É tão confortável O branco reclinado Melhor que a Fiorino Maior que o Camaro Coloquei jogo de luz Instalei um frigobar O som batendo certo Suspensão a A Dentro da minha doblor Você se sente no céu Aqui não passa a vento É melhor do que motel Olhou, mirou, entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Entrou, entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Reclina o banco Pra fazer striptease Striptease, striptease Sua fantasia mais secreta Realize Realize Se realize Colhou, mirou Entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Mirou, entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Não fique aí pensando Que é carro de família Na minha doblor Eu boto a sete mina É tão confortável O banco reclinado Melhor que a Fiorino Maior que o Camaro Coloquei jogo de luz Instalei um frigobar O som batendo certo Suspensão a ar Dentro da minha doblor Você se sente no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Olhou, mirou Entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Mirou, entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Reclina o banco Reclina o banco Pra fazer striptease Sua fantasia Mais secreta Realize 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 Olhou, mirou Entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Mirou, entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Olhou, mirou Entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor Mirou, entrou Na minha doblor É o carro da balada É o carro do amor 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 Legenda Adriana Zanotto